Olá, galera do céu! Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui para falar da Palavra de Deus. E hoje, na primeira carta de São João, capítulo 1, olha só o que ele vai falar para nós. Imagina, galera do céu! São João vai nos ensinar que, se nós falamos que nós não pecamos, a gente engana a gente mesmo, porque isso é mentira. As pessoas pecam, erram, mas se reconhecem que somos pecadores. Aí, galera do céu, nós encontramos a verdade. É, e aí o nosso coração verdadeiramente se volta para o Papai do Céu. Mas se acontecer de você cair em pecado, nós temos um grande defensor, que se chama Jesus Cristo. Ele, o nosso Senhor amado, que morreu numa cruz por expiação dos nossos pecados. Isso mesmo, galera do céu! Por isso, o Papai do Céu tem Jesus, esse Cordeiro misericordioso, que deu a vida por todos nós. Por isso, galera do céu, faça sempre uma boa confissão, porque Jesus deixou os padres, é, deu autoridade para os padres para absorver os pecados. Por isso, quando você for confessar, vá confessar com o seu coração, exatamente. E coloque a verdade para o padre. Não fique causando justificativas, falando justificativas para confessar. Fale, padre, eu errei por passar. E coloque o seu pecado, de verdade. E aí, o padre vai te dar a absolvição, porque daí não é o padre, mas sim Jesus Cristo, que vai te absorver. E aí você vai ficar com a alma limpa, para poder ir para o céu, galera! E aí... E aí você vai, cara!